Música Está aí a cobrança do Wagner, bola para a área, desvio de cabeça, linha de fundo Outro toque ali do Alexandro Olha aí o Moisés, bateu firme no canto, na rede Pelo lado de fora, parte da torcida gritou, gol é escanteio Olha o toque na frente para o Zé Roberto, saiu o goleiro abatido na trave Aí o Bill, recebe, levanta a cabeça, faz o cruzamento, sobe todo mundo do Botafogo Na sequência pula ali o Argel, a batida, gol do Botafogo Zé Roberto, número 10 Aí o Alexandro, protege a bola, toca na frente com o Adriano, Diego, Adriano está valendo, bateu GOOOOOOOL Do Cruzeiro Adriano Entrou na área o Rogério Souza, costurou, cruzamento do Bill, o desvio de cabeça, Fábio Incrível a defesa do Fábio na cabeçada do Caio Alex, olha aí o Alex Alves tocando na área, Zé Roberto limpou, bateu, de novo na rede, pelo lado de fora Marabá no lugar de Diogo E o Diogo vai chegando, aí o Diego bateu no canto GOOOOOOOL Tó cruzeiro Diego A bola voltou ali para a entrada da área Alex Alves para o Caio, para o Alex Alves, tenta pegar na bola Caio no canto, essa bola saiu A bola vai chegando até o Rafael Marques, ele pega de perna direita GOOOOOOOL Do Botafogo Rafael Marques GOOOOOOOL